O que é a grande estrela da equipa e também de Bochalakis para que regressem dois nomes bem conhecidos do contexto nacional. Estou a falar de Filipe Pardo e de Seba, a que se juntam a Manuel da Costa e Diogo Figueira, os jogadores também. Também é bom dizer que tem jogadores habituados a esse tipo de operação e mais a cada vez mesmo. E o Aroca vai com certeza complicar a vida a este Olimpiados. Não tem qualquer vitória nos dois jogos oficiais, é certo. Conseguiu com um êxito chegar aqui com dois empates e depois tem essa derrota no Vessa. Em termos de 11 inicial para poder abordar de outra forma, apresenta só... A procura de Walter González na frente. Tinha uma melhor solução, tinha Arthur completamente liberto de marcação no corredor direito do ataque e melhores... A procura dos homens da frente, nomeadamente de Walter Bracali, viveram alguns desses momentos juntos. E agora por abordagem de Walter González e por esse mão de Manuel da Costa. Parece-me que a bola vai mesmo aos braços, parece-me que a bola bate mesmo ali no braço do jogador do Olimpiados. O árbitro está nas costas de Manuel da Costa e por isso só se fosse o árbitro assistente. Tem os braços completamente abertos de Manuel da Costa. Não sei se não havia certo aqui motivo para a grande parte. Agora vamos rever. Ainda há um pequeno desvio do Walter González. Pois... Creio que é absolutamente inesperada a forma como a bola chega. A Manuel da Costa não faz nenhum movimento. A colocar a bola na frente muito pressa e está a dificultar-me o Olimpiador. Real alguma tem instabilidade também. Depois de topo, foi uma vez campeão brasileiro, mas faz tempo já que foi do Valência, do LG e jogou em Espanha. Manuel da Costa. Botiá. De novo, Manuel da Costa. Foi internacional jovem pelas seleções portuguesas. É internacional por Marrocos. Botiá. Ganhar para Manuel da Costa. Olha as alternativas. Voltou a colocar no central espanhol. E tem de novo a bola nos pés. Leva-a para cambiaço. Manuel da Costa de novo. Já neste início de partida, nenhuma das equipas está... Já há muito... Não me coloco, se tornou importante na defesa da equipa Arroquense. Manuel da Costa. Ganha para Alberto de la Bela. Vai atento. Anderson Luís. Dá uma falta aqui considerada a Valter González. E bem, continuou completamente o Manuel da Costa jogando. E a vigilância do Nuno Colho, do Domingos, tentado quase irrepreensível desde o início da partida. Obviamente que isto depois com um desgaste. Vamos ver quem é que primeiro fica desgastado. Física como mentalmente. Manoel da Costa. Vai tentar aproveitar o movimento de Cebá. A para a zona de finalização Cebá enche o pé direito e cá está a Braco. Há cinco anos para Braco e fez uma época excepcional no ano passado. Vai fazer com as equipas para estabilizar um pouco mais o seu jogo. É daqui um pouco mais de troca de bola e envolvência. Tem de um lado que curou uma outra equipa marcar rápido. E se chegavam exatamente rapidamente às áreas. Vai se desbater agora entre Cambiasso e Cebá. Cambiasso até é pisar terrenos. É completamente normais nele. Isto é o vamos ver. Muito poucas vezes ou mais de uma nesta semana. Cambiasso. Não tem pontos para a saída. Acabou. Manoel da Costa. Já perdeu a ligação com Della Velha. Esta equipa está claramente agora dividida. Tem um golpe duro este gol sofrido. Grande esforço do Diego Figueira. Rosa com o esquerdo. Corte do Manoel da Costa. Arturo está com o Manoel da Costa. Procurava a falta. Vai haver pontapé de baliza. Sobre o corredor esquerdo do ataque do Eroca. Mateus, entretanto, passou para o lado direito. Arturo, portanto, e um pouco mais rápido. Nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Os israelitas do Apoel. Está agora a jogar a fase de parafrase de grupos da Liga dos Campeões. Um remate aqui de... Evail. Caído direito. Mateus. Tem dois homens em zona de finalização. Infeliz, à pontapé de baliza, estavam a surgir. Nuno Valente e Walter Gonçalves. Vem, vem, vem. Voltados de Portugal e festejaram-nos muito de par dessa aniversário. A equipa de Campeão já fez a bola rolar. Manuel da Costa leva para abotear o centro de posse de bola à equipa de baldeiro. Principalmente para chamar a atenção de alguns jogadores que tivessem sobre... Razão para o árbitro a marcar falta favorável a Mauroca. O Marlon de Jesus, que é o jogador mais capaz nessa posição muito grande. Tem sido quase sempre o argentino a colocar pé na bola. É isso que acontece, mas... Onde Lito Vidigal mais esperava isso. Em atividade, no aproveitamento desse espaço, do que o próprio Sadat, que é um jogador fortíssimo no futebol 1 a 0 no golo do Olimpíado. Agora sim, vai mesmo entrar Marlon, já ouviu as indicações de Lito Vidigal, já está na zona de meio campo, apenas à espera de uma... Tem Marlon e... Também Walter Gonçalves na frente e está que certamente... Vão aparecer mais vezes lá do lado. Sim, agora a equipa de ficar ali com mais capacidade no momento de organização, é preciso é criar um jogo para poder chegar... que possam fugir de forma consegura. Fez boa figura o ano passado, o Olimpiakos, treinado por Marco Silva, sobretudo na Liga dos Campeões, e considerando que no grupo estavam... Manuel da Costa. Esperam a reação do Oroca, que não está a existir, e vai Manuel da Costa para um remate perigoso. Há pontapé da Liga, todo remato para o Oroca. Achei de confiança, uma distância considerável, mas a meia do local do Oroca. Saída de Artur na equipa do Oroca, para dar a vez a André Santos. André Santos vai entrar para... Homem de quase sempre, não, agora é Walter González quem conduz a equipa do Oroca, e tem uma grande chance para o golo do empate. Por muito pouco não fosse uma excelente defesa ou oportuníssima saída do guarda-rata da Olimpiada, é isto que procura a tentativa de tentar surpreender, recordar que há 3, 4 minutos atrás, foi Marlon Jesus também que trabalhou uma possibilidade numa saída rápida para o Oroca. Vai ser já a entrada de Crivelar a equipa do Oroca ao lugar de Adilson. Portanto, aquele meio campo perto, todo o rótulo que ainda pudesse ter defensivo, e ficam 3 homens com a tração ofensiva, com Santos, certamente, André Santos, a fazer a equipe boa defensiva. Sim, claramente, é o que tem mais características para desempenhar essa função, onde os 3 estão em campo. para poder desmontar alguma dificuldade e, na procura de um erro, conquista, de uma recuperação de bola, ser rápido para o ataque. Passou praticamente para um 4-4-2, que equilibra a equipa do ponto de vista defensivo, a mão não acionada aqui é a Brown, equilibra a equipa do ponto de vista defensivo e dá-lhe a cutilância e a agressividade no eixo central do ataque. Sim, o Galdar também tem essa possibilidade, depois, quando a equipa cresce, fizemos essa referência. Pino a resolver, quem piaça foi chegar à segunda, a ponta pé de canto para o Aroca. Este é Marlon. Passou para Mateus, sofreu Fial, para a intervenção anguana. E o jogo está interessante para a equipa do Aroca, que está a conseguir criar instabilidades, na formação de Olimpíacos, que não chega, segura, como este é praticamente durante todo o jogo. Há também uma perspectiva interessante para a equipa do Aroca, ativamente à Liga, e aos jogos que o Aroca tem para lá frente, acho que a alteração que já tinha tido algum. Pelo corredor direito, não foi feliz Walter González a servir Mateus. E a parte a priorizar, a priorizar um pouco o Pesca. como se fosse uma final, estão a jogar-se nos últimos instantes.